Olá! Você sabia que o seu cão, na linguagem canina, ele fala através também da postura dele? Sou Roberto Ferreira, aqui do canal Top Cão Vídeos, e nós vamos falar hoje sobre a postura de como o nosso cão, ele fala, se comunica conosco. Desde já, não esquece, deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal, no meu canal, e também clique lá no sininho para que você possa estar recebendo sempre as novas notificações, vídeos que eu estou lançando. Eu sempre lanço toda segunda, quarta e sexta um vídeo novo para você, com vídeos e também com dicas para você ter aquela, né, corrigir, às vezes, desvios de comportamento do nosso cãozinho, que são tão amados. Vamos fazer o seguinte? Vou sair e já volto já, já. Não sai daí, ok? Já estou de volta aqui no Top Cão Vídeo para a primeira dica de hoje. E não esquece, logo depois dessas dicas, eu faço aquele vídeo para você, com carinho, dos nossos cãezinhos, ok? Vamos para a primeira dica? A primeira dica, com relação à postura do nosso cão, é quando ele faz o quê? Ele rola no chão, deixa a barriguinha, mostra. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele quer o quê? Ele vê na gente confiança, ele está vendo em você confiança, e para isso ele quer o quê? Te agradar. E olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar a sua mãozinha e vai fazer um carinho na barriguinha dele, que ele gosta demais. E isso você ainda está fazendo um reforço para ele. Você está dizendo para ele, quando você faz esse carinho na barriguinha dele, quando ele rola, né, e bota a barriguinha para cima, né, ele é deitadinho ali, você está confirmando que aquela ação dele, você o quê? Está te agradando. Então, você reforça. E olha, eles gostam muito desse carinho na barriguinha. Segunda dica. Essa segunda dica, ela está até assim, vou falar, é dois e um, né, porque quando o carrozinho, ele chega, ele apoia a cabeça no seu joelho, e também ele pode, o quê? Tocar um focinho, aonde? Na sua mão, né, ele bota a cabeça no joelho, no seu joelho, e também ele pode tocar o focinho, né, na sua mão. Aí pode estar dizendo o quê? Que ele está o quê? Ele está querendo sua atenção. Ele está precisando de você. Ele quer que você olhe para ele. Ô, ô, olha, fala aqui comigo um pouquinho, né, toma aqui junto, né, mas olha só, quando ele toca o focinho, sabe o que ele está querendo dizer? Porque ele está, às vezes, ele está carente. Sabe o que ele quer? Ele quer carinho. Dá carinho para o teu cãozinho, rapaz. Ele precisa também, você não precisa de carinho, o cãozinho também precisa do seu carinho. E agora, a terceira, quarta dica, né, vamos para a quarta, vamos botar como quarta, né, desculpa aí de novo. Tô assim, a garganta, não está muito boa hoje, não. Mas vamos lá, quarta dica de hoje, essa eu quero que você preste atenção, porque é uma correção que você tem que fazer de comportamento com o seu cão, mas de uma forma tranquila e fácil. Vamos lá. Às vezes, tem o seu cãozinho, ele pode chegar, pegar a patinha e botar em cima da sua perna, em cima do seu joelho. Sabe o que significa quando ele faz isso? Significa ele está querendo o quê? Ele está querendo dominar. Então, alguns adestradores falam o quê? Que você deve olhar nos olhos, lembrando, né, que você não deve olhar nos olhos de um cão que você não conheça, que você não tem intimidade, que para isso ele é o quê? Para eles é o quê? É agressão. Isso que você vai fazer, olhar nos olhos, é daquele cão que você tem intimidade. Geralmente, o quê? É o seu próprio cão, que você cuida, né, que você é o tutor, você cuida dele. Então, quando ele bota a patinha em cima da tua perna, em cima do teu joelho e olha para você, né, com olhar firme, significa que ele está querendo dominar. E o quê que você vai fazer? De forma simples, olha diretamente aqui, ó, ó. Olha firme, direto nos olhos dele. E de forma calma, serena e tranquila, você vai pegar a patinha dele e remover a patinha do seu joelho. Quando você faz isso, você já fala para ele, olha, quem domina aqui sou eu, não é você. Ele já vai entender, ele pode fazer isso, às vezes, duas, três ou outras vezes, e você vai agir da mesma forma, tranquilo, olhando nos olhos, remove a patinha do seu joelho e pronto. Ele vai entender que é você que está dominando, você que é o líder daquele lugar, daquela situação, ok? Olha, o vídeo de hoje foi esse. Vamos fazer assim, o vídeo não, né? As dicas foram essas. Agora nós vamos para o vídeo, para a gente poder rir um pouquinho. Às vezes a gente até chora também com alguns vídeos, né? Mas é um choro de alegria, de emoção que eles causam na gente. Olha, Deus abençoe a você e toda a tua família e também o seu cãozinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.